Sim, meu pai não tem você Mas sempre quero ter a vida com teus beijos Solte-me sorrindo, muda o dia, muda Muda minha vida, me faz o meu amor Vem, vem, já que eu te vejo Que destino já juntou Esse novo amor, esse novo amor Esse nosso amor, esse nosso amor Alme Deus tem seu que eu faria Para esquecer a angústia do passado Disfrutar o mundo só contigo E viver todo o seu encanto Vem o resto da minha vida Por você nem sei o que eu faria Para mim não interessa o seu passado, não Meu plano é ter você na minha vida Porque eu sei meu coração Que é você todos os dias Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Só te ver sorrindo, muda Muda minha vida, me faz o meu amor Um novo amor Então deixa que eu te quero Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Eu sei o que eu faria com teus beijos Ninguém mais separa o que o destino já de um dom É o novo amor, é o novo amor É o novo amor, é o novo amor, é o novo amor É o novo amor, é o nosso amor E a vida contra eles Obrigada, senhoras e senhores, monobloco Yes, oh yeah I'm lost inside your heart Bet you, you couldn't even find me Where you hardly ever go That's what I've come to know I'm lost inside your heart I'm lost inside your heart I'm sheltered by a feeling And what no one else can see That's what you gave to me I'm lost inside your heart And here, I'll stay until forever And now, my dream came true The day I met you You're everything to me You're everything to me Our love is all that I believe in No matter where you are Oh, no, 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 no Close your eyes and I'll be there Somewhere Lost inside your heart Lost inside your heart Your heart Oh, nothing else matters, my love I don't care I don't care I don't care, don't you worry about tomorrow When it gets dark I'll follow your heart I'll follow your heart Follow your heart Follow your heart La, 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 la Our love is all that I believe in E me Oh, yeah, yeah, yeah I'll stay until forever Well, now stay, baby My dream came true The day I met you You're everything to me Our love is all That I believe in Oh, yeah Oh, no matter where you are Close your eyes and I'll be there somewhere Lost inside of your heart Lost inside your heart, babe Lost inside your heart Oh, yeah, yeah Marina Elali